Arnaldinho Borgo é nascido e criado no Espírito Santo. É cristão atuante, jovem. Na última eleição, foi o vereador mais votado da história de Vila Velha, fruto do seu trabalho árduo reconhecido pelos eleitores. Sua atuação diz muito sobre a sua personalidade. Enérgico, responsável, honesto, proativo e fiscalizador. É administrador, com MBA em gerenciamento de projetos, tenente R2 do Exército Brasileiro, com formação em eletromecânica pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Representou a Câmara no Conselho Municipal de Cultura. Foi secretário de Assistência Social, liderando uma mudança fundamental na execução da política de proteção às crianças, aos idosos e pessoas com deficiência. Em seus momentos de lazer, gosta de praticar esportes ao ar livre, estar com a família e os amigos. Arnaldinho Borgo veio para servir, com coragem para enfrentar as adversidades e a ação para prosseguir em defesa dos anseios e das necessidades dos cidadãos. Melhor que dizer é fazer. Melhor que prometer é realizar. E isto, Arnaldinho Borgo faz. Vamos renovar a Assembleia Legislativa. Para a deputada estadual, Arnaldinho Borgo. Número 15.000.